Depois, há aqui uma outra questão que é uma questão importante, que é como é que vamos pensar o futuro. E esta história do rejeuncimento da cidade à custa do alojamento local, ou do grande investimento no turismo, para mim é altamente perturbadora. Porque o alojamento local não cria redes informais de apoio, não cria vizinhança, não cria espírito de território, não cria espírito de cidadania. São pessoas que vêm e que vão. São loutas para a economia, são sim senhoras. Trazem um ar novo à cidade, são sim senhoras. Mas isso vai ter custos, muito a curto e médio prazo, vai ter custos porque há um desenraizamento, há um deslaçamento total. O alojamento local é quase um ácido sobre as relações de desilhança que existem atualmente. Há algumas questões que vale a pena equacionar, uma delas é que os dois maiores proprietários da cidade de Lisboa chamam-se que a Brasileira Municipal de Santa Casa da Misericórdia. Portanto, a maior parte do imobiliário pertence a estas duas entidades. Portanto, é fácil, à partida, definirmos uma política de habitação-facilidade, que tenha a preocupação de cotas, cotas de residentes. Depois, há uma outra questão, é porque não criar incentivos, nomeadamente fiscais, para as famílias que querem coabitar juntas. Mais uma vez, esta ideia de que a questão do envelhecimento se envolve várias dimensões. Envolve a dimensão do ordenamento do território, envolve a dimensão da educação, envolve a dimensão da família, etc. E, portanto, nós temos algumas coisas caricatas, como, por exemplo, uma legislação que apela a que as pessoas que não têm nada a ver com as suas idosas as possam acolher em sua casa através do mecanismo que se chama acolhimento familiar de idosos. E, em contrapartida, não temos nenhum incentivo fiscal para que os familiares coabitem com os seus próprios ascendentes. Eu acho que o problema na cidade, tal como é o problema do país, é a incompatibilidade dos ciclos políticos com a perspectiva do futuro com o país. E, portanto, os ciclos de mandato são incompatíveis com o pensamento construtivo para o futuro. E é isso que nós, enquanto cidadãos, temos que pensarmos seriamente. Se queremos continuar a contribuir para esta dualidade de tempos. O tempo do nosso futuro e o tempo do futuro do político que estão no poder. Porque existe um problema, não é? E esse problema é o facto de um em cada dez portugueses não conseguirem ter acesso aos medicamentos que são prescritos. Ou seja, um beneficiário deste programa é uma pessoa, como qualquer um de nós, que vai à farmácia com uma prescrição médica, com um cartão, e que, como tantos outros cartões que nós temos hoje em dia, de saúde, de subsistemas, ele acede ao medicamento de forma gratuita sem ter que se expor. E sem ter que se expor de cada vez que tem uma prescrição médica para aviar, para ir buscar os medicamentos. O que é que acontece aqui? Aqui o que é importante neste processo é, de facto, que as pessoas acedam ao medicamento, ao bem que precisam, mas não sejam, o façam com dignidade, porque elas próprias já estão, pelo facto de serem pessoas carenciadas, já estão, de alguma forma, estigmatizadas. E aquilo que acontece nestas pessoas, nestes beneficiários, é que, e a grande maioria dos nossos beneficiários, são pessoas que teriam que optar, e que tinham que optar, entre comer ou comprar os seus medicamentos. Portanto, o facto de termos um envelhecimento ao nível da cidade de Lisboa, aquilo que era a nossa perspetiva quando iniciámos este projeto, é que aquilo que os nossos beneficiários seriam essencialmente idosos, mas enganámos-nos redondamente. Enganámos-nos redondamente porque, de facto, os nossos beneficiários são, essencialmente, pessoas, em idade adulta, em idade ativa, portanto, entre os 18 e os 64 anos, e com crianças. Portanto, cerca de 50% da nossa população de beneficiários são pessoas em idade ativa, são famílias, e 24,3% são crianças, são as crianças que estão nestas famílias. De uma forma muito simples, o sucesso escolar, hoje em dia, é bastante menor, do que era há 10 anos e há 20 anos, mas ainda assim continuamos a ter problemas enormes. Nós temos, por exemplo, no segundo ano, aos 8 anos, há 10% das crianças que chumam, porque no primeiro ano, na escolaridade, não conseguem entender a ler e a escrever, e depois no segundo, não podem chumar no primeiro, é proibir, e no segundo, estão a repetir o período do primeiro, portanto, chegam ao final do segundo, com notas positivas e chumam. É uma coisa que quero explicar às famílias, porque elas estão formalmente no segundo ano, têm notas positivas, porque estão a estudar as coisas do primeiro ano, e chumam. Depois temos o sétimo ano de escolaridade, aos 12 anos, 12, 13 anos, que tem 14% de insucesso escolar, fundamentalmente nas escolas públicas, e esta é que é... Há bolsas resilientes de insucesso, de abandono escolar, de violência, e essas bolsas, de facto, também existem em Lisboa. E estão muito relacionados com a questão do urbanismo e dos bairros. E, portanto, nós estamos a falar de uma realidade que é global, porque à medida que as cidades se abrem, e são cidades turísticas de nós, os chineses dizem que nunca peças uma coisa com muita força, porque ela pode cair-te em cima com a intensidade que tu não podias ir, de facto. Repare, nós andámos aqui a falar de Portugal ser a flórica da Europa. Há 20 anos que a gente... Agora aconteceu. Portanto, aconteceu. Um. Dois. Falámos sempre da questão do turismo. Agora aconteceu. É verdade que o alojamento local, se eu olhar um parênteses, de facto, tem efeitos peneciosos, mas também tem efeitos positivos. Não sei se frequentam a Almirante de Reis, por uma série de razões, mas eu passo muitas vezes na Almirante de Reis. A Almirante de Reis, aos dias de hoje, não tem nada a ver com a Almirante de Reis da há 5 e da há 10 anos. Hoje em dia, à noite, a pessoa passeia na Almirante de Reis como... Porquê? Porque há turistas, porque há pessoas. Eu lembro que em 2015 estive em Veneza, em férias com os meus filhos, fomos de carro, e alugámos uma casa no centro de Veneza, a um veneziano. E ele dizia, não, esta casa era a casa dos meus pais, que eu transformei. Porquê? Porque os venezianos não têm dinheiro para viver em Veneza. É o caso extremo. Mas isso é o que acontece nas grandes cidades. Mas se Lisboa quer ser... Temos Barcelona também. Se Lisboa quer ser uma grande cidade, não há como escapar, em certa medida, a isso. No dia em que as escolas públicas, que é um dos problemas da educação em Portugal, forem menos homogéneas e forem mais distintivas do ponto de vista de projetos educativos, e esse é um trabalho que cabe, que pode ter uma dimensão, uma influência muito grande na parte do Estado, do Ministério da Educação, as pessoas começam a escolher as escolas não pela proximidade, que é uma questão que agora, por causa das novas regras, voltou à base, mas pelo projeto educativo. Ou seja, do mesmo modo que em Setúbal há pessoas que atravessam a cidade para deixar os filhos da Dona João Sul, na medida em que as escolas públicas em Lisboa, e quando eu digo em Lisboa, isto ainda aplica mais nos subúrbios, porque nos subúrbios nós temos mesmo guetos, onde há escolas que são demasiado homogéneas, há um estudo que diz que quando a cultura da escola, 60%, a partir de 60% mais ou menos, dos alunos têm a mesma cultura, essa é a cultura dominante. Portanto, se a cultura dominante de imigração ou de outro tipo, nomeadamente de etnias, não valoriza a educação, não há como os professores conseguirem ter sucesso. E, portanto, as pessoas não conseguem, resignam-se, o único instrumento que têm é o chume, portanto, taxas elevadas de insucesso escolar, insucesso escolar é uma dor de escolar, desqualificação, depois ficarão com o rendimento social na inserção a vida toda. A questão da qualidade da rede pública de escolas, das instalações e da diferenciação dos projetos educativos, é claramente uma alavanca concreta de política local. E, portanto, eu diria que, a pensarmos a cidade, as questões da educação, e se quisermos, quando falo da educação não é só das quadradas, eu digo, de facto, dos 0 aos 6, e aqui há um aspecto importante, é que, de facto, dos 3 aos 6, há cerca de 30% de crianças que estão em casa, que não estão na escola, e que tem a ver uma parte pequena com razões económicas, mas uma parte maior por razões de convicção. Esta ideia de que até aos 6 anos, ou até aos 3 anos, pelo menos, é melhor estar na escola, que é a ideia que todos temos, é uma ideia que as neurociências negavam completamente. O nosso cérebro tem a maior capacidade de plasticidade na zona dos 2 anos e meio. Portanto, aos 2 anos e meio, a partir dos 2 anos, nós devemos estar a ser estimulados ao máximo, nomeadamente as dimensões linguísticas, para potenciarmos essa plasticidade que está ao máximo. Portanto, significa que, a partir dos 2 anos, as crianças devem estar na escola. E é, esta questão dos 0 aos 6, a questão das infraestruturas, a parque escolar demonstrou que, de facto, uma boa escola pode, de facto, ter um efeito positivo do ponto de vista da heterogeneidade e do equilíbrio urbano da sua zona de influência, sendo que há aqui outra questão dos alojamentos locais, que os alojamentos locais tiveram aqui uma bolha fiscal, porque eu acho que o tema daqui a 10 anos mudou, porque o setor hotelário reagiu, porque a rentabilidade vai baixar, portanto, eu acho que muito desse alojamento no futuro vai voltar e, portanto, se houver, de facto, políticas ativas, até aceleramos isso. Mas, de facto, neste momento, as empresas têm mais problemas com colaboradores que têm necessidade de tempo para tratar com os seus ascendentes, designadamente pessoas em cuidados continuados e pessoas com demência, do que trabalhadores com problemas para tratar das crianças, porque, por isso, simplesmente adiam, adiam, até aos limites de idade fértil, até quando o relógio biológico já não anda, para poderem ter o primeiro filho, não é? Pronto. E eu diria que ainda mais um passo, que é, a conciliação de trabalho e família devia ser conciliação entre a vida pessoal e a vida laboral. Porque, mais uma vez, nas empresas, quem não tem filhos ou quem não tem pais é permanentemente perjudicado, é a última pessoa a escolher de turno de férias, é a última pessoa a poder usar, é a última pessoa a sair, é mesmo quem fecha a porta e apaga a luz. E, já agora, para dar nota, também temos que pensar em inovação e respostas inovadoras para as pessoas idosas. E a Penha de França está a fazer um projeto agora muito giro, que é da República, está a fazer a sua primeira experiência, é uma República de idosos, portanto, três idosos sozinhos vivem juntos e, portanto, partilham o espaço de habitação. Há cada vez mais pessoas a quererem envelhecer com os seus amigos e a criarem estrutura de caráter cooperativo para isso. E aqui é mais um desafio para os juristas, é que nós temos mesmo que mudar o nosso direito sucessório e o nosso direito de família e respeito à organização de alimentos, porque senão os futuros idosos não vão poder tomar decisões sobre o seu futuro de vida, precisamente porque nós temos uma noção familiar do património. E, portanto, toda a gente sabe que nenhum idoso em Portugal neste momento prejudica os seus potenciais herdeiros para fazer a opção certa de autonomia para residir. Daí que eu tenha dito que aquilo que nós fazemos em termos de programa é tornar não igual o acesso, mas equitativo. Ou seja, a equidade é uma palavra importante neste processo, porque ao nível daqueles que necessitam, quem precisa mais tem que ter mais e quem precisa menos tem que ter menos. Portanto, os recursos, nós não temos uma forma de financiamento nem plafonado, ou seja, dar 100 euros a toda a gente, nem dar 20 euros, nem ilimitado, ou melhor, ele é ilimitado na perspectiva da necessidade, ou seja, eu enquanto indivíduo, aquilo que é a minha necessidade é aquilo que eu vou ter. E isto é algo que nós, até pode ser um bom exemplo de futuro para aquilo que é o sistema que nós temos em termos de Serviço Nacional de Saúde, mas de facto nós, como dizia o Dr. Arnaud, nós temos que ser responsáveis por todos, todos nós temos responsabilidade pelos outros. Nós não podemos olhar para o lado e achar que pelo facto de esta pessoa aqui não ter acesso aos medicamentos não tem impacto na nossa vida diária, porque tem.